Ah, meu Deus, os caras forçaram tudo, velho. Ai, caralho! Para com isso! O que fez esse barulho? Não foi aqui não, mano. Desgraça, quase caguei aqui, velho. Ah, meu Deus, professor, esse professor é filho da puta demais, cara. Não tirou, não tirou. Caralho! Linda, velho, linda, carinha de pau. Caralho, eu tenho um assiste de verdade, velho. Aí, boa. Tá na direita, no carro, cara. Uau, tá muito de life, linda, velho! Eles vão ganhar, cara. Tá 3x2, cara, eles vão ganhar, velho. Olha o Roca, olha o Roca, acabando com a round. Acabou. Que trem que é o 3x1 eles vão ganhar! 3x1, cara! 3x1, cara! Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Para a Roca! Que desiro Roca! Para a Joana, eu vou ganhar, cara. Caralho, o Jeano! 3x1, cara, ganhou! Elevente, 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 elevente! Ai, meu Deus! Gigi! Caralho, moleque, catuais, moleque, catuais, porra! Que que... Que que... Que que era catuais, caralho? Que que isso? Que... Tu tá ficando louco! Eu faço. Melhor o horário! Que que você tá ficando louco! a gente não perdeu mais as skins cara não perdi mais as skins cara minha mãe entrou aqui ela ficou louca que a mãe tava acordada cara a gente não vai perder mais eu tô feliz cara eu já tô feliz ameno muito ameno cara é o ameno cara não tem como cara gás ameno é a melhor música pra você rezar e aposta cara ufa cara valeu rateira a gente não perdeu mais cara e ela acha que você se vai ganhar o segundo áudio agora o ai cara é md3 vai ganhar